Durante o eclipse solar de 30 de maio de 1984, o céu começou a escurecer e as temperaturas caíram como se alguém tivesse desligado o aquecedor. Naquela época, alguns animais puderam ser observados e terem seus comportamentos registrados em texto, mas ainda não tinham sido filmados. Mas isso mudou, pois agora temos toda a tecnologia de bolso que precisávamos para isso, os celulares. Em 1984, no Emory National Premade Research Center em Atlanta, os registros dos chimpanzés durante o eclipse solar foi equivalente ao comportamento de um ser humano quando tais fenômenos acontecem. Subiram em uma estrutura descalada e começaram a encarar o sol como se estivessem vendo um espetáculo celestial. Um chimpanzé até apontou para o eclipse, talvez tentando avisar que algo estranho estava acontecendo. Esse comportamento incomum deixou os cientistas intrigados, perguntando-se se os chimpanzés estavam demonstrando curiosidade, assombro ou apenas uma confusão momentânea. Quem sabe o que se passava naquelas mentes tão semelhantes às nossas? Mas uma coisa é certa, eles notaram o eclipse e reagiram a ele. E não foram só os primatas que tiveram essas reações inesperadas. Em 1560, o astrônomo Christoph Clavius relatou que durante um eclipse total do sol, a escuridão foi tão intensa que até os pássaros apavorados caíram do céu ao solo, totalmente desorientados. Alguns não diminuíram a velocidade para pousar e vieram a óbito. Sem câmeras naquela época, temos que imaginar a cena, mas hoje, com câmeras em mãos, não há desculpa para perder esses momentos. E por falar nisso, não se esqueça de dar aquele like no vídeo para apoiar o canal. Seu like e sua inscrição são gratuitos e nos ajuda muito a bater a nossa meta de 500 mil inscritos. Deixe seu like e se inscreva. Agora, vamos falar sobre o comportamento de alguns animais durante o último eclipse total do sol, no dia 8 de abril de 2024, e abordar alguns desses registros. As aranhas da espécie Metepeira encraçata, também conhecida como aranha colonial ou aranha tecedora, tecem suas teias pela noite e as recolhe pela manhã. Durante o eclipse, elas decidiram que era a desculpa perfeita para desfazer suas teias, como se a noite tivesse chegado mais cedo. Quando o eclipse passou, lá estavam elas reconstruindo tudo como se fosse um novo dia. Claramente, essas aranhas têm uma maneira peculiar de marcar o tempo. E adivinhe, quando as pessoas iluminaram artificialmente algumas dessas aranhas, elas ignoraram e continuaram com suas teias. Ou seja, elas sabiam diferenciar a luz artificial para a natural. E não para por aí. Em Seneca Village, Nova York, durante um eclipse total, os flamingos se agruparam ao redor de seus filhotes, provavelmente pensando que uma grande ameaça estava por vir. Já no zoológico nacional Smithsonian, outro grupo de flamingos, que normalmente estão agitados durante o dia, ficaram subitamente quietos como estátuas. E no zoológico de Dallas, eles agiram como se fosse hora de dormir, alguns no solo e outros na água. Em Phoenix, o comportamento de tirar uma soneca se repetiu. O eclipse afetou o relógio biológico dessas aves. Mas por que os animais reagem dessa forma? A explicação é simples. Temperatura e luz mudam. E os bichos, assim como nós, têm que se adaptar. Durante um eclipse total, o mundo vai de um dia ensolarado a uma noite inesperada em apenas alguns minutos. A temperatura baixa rapidamente e o corpo dos animais, incluindo o ser humano, sentem isso. O cérebro, juntamente com as glândulas, começam a liberar hormônios que afetam o comportamento de cada espécie, como se fosse noite. A diferença de nós, humanos, para eles é que nós conseguimos saber previamente que o eclipse é algo passageiro. Porém, alguns comportamentos saem totalmente do padrão e têm sido objeto de estudo, como foi o caso do zoológico de Riverbanks, na Carolina do Norte. Lá, as 35 tartarugas gigantes das Galápagos decidiram que o eclipse era o momento perfeito para a ação de procriar. Isso mesmo, ao que tudo indica, o escurinho do eclipse acendeu o fogo da paixão entre esses animais. Para criaturas conhecidas por seu ritmo tranquilo, isso surpreendeu os cientistas. E no mesmo zoológico, outras tartarugas ficaram observando o céu, como se vissem a final de um importante campeonato. Imagens estão sendo analisadas para tentar desvendar a diferença gritante entre esses comportamentos. E se você acha que isso é estranho, espere até ouvir sobre as borboletas. Elas usam a luz para se orientar durante o voo. Então, o eclipse bagunçou completamente o GPS natural delas. Alguns zoológicos, prevendo o caos nos borboletários, tiveram que ajustar a iluminação na sessão de borboletas para evitar uma crise de identidade coletiva e assim perderem poucos exemplares durante o eclipse. Infelizmente, houveram casos de borboletários que acabaram com muitos exemplares de borboletas sem vida no chão. Isso porque elas se desorientaram de tal forma que batiam uma nas outras e nas telas de proteção do local. Os gorilas, por sua vez, pensaram que o eclipse era o fim do expediente e se dirigiram para os seus abrigos, esperando a janta. Só que o pessoal do zoológico não estava no mesmo fuso horário mental e os gorilas ficaram perplexos. Isso tudo se resume ao ritmo circadiano, aquela coisa que nos faz sentir jet lag quando viajamos para um país que tem um fuso horário diferente do nosso. Para muitos animais, o ciclo dia e noite é mais do que uma simples rotina, é uma necessidade biológica. Mas e os animais selvagens? Bem, filmagens selvagens durante um eclipse é mais difícil. Em 21 de junho de 2001, vários naturalistas voluntários decidiram observar a fauna durante um eclipse na África. O resultado? Hipopótamos saíram dos rios pensando que era hora de jantar só para serem surpreendidos pela volta da luz do dia no meio do caminho. Ficaram tão confusos quanto alguém que acorda no meio de um sonho estranho. E claro, tivemos muitos animais que pareciam que eram imunes ao eclipse, pois nem o perceberam. Entre eles estão os crocodilos, zibras e alguns leões que não se importaram nem um pouco e continuaram sua rotina normalmente. Com os babuínos foi um pouco diferente. Conforme o eclipse avançava, eles pararam de comer e os observadores pensaram que eles estavam se preparando para dormir. Mas assim que a luz do sol voltou, os babuínos se acomodaram e voltaram às suas atividades habituais como se nada tivesse acontecido. Voltando rapidamente ao passado, precisamos citar um registro curioso sobre o esquilo, talvez o mais interessante desse vídeo. Em janeiro de 1889, o ornitólogo Walter Bryant descreveu o comportamento de um esquilo que estava parado na entrada de uma toca, com as bochechas cheias de milho durante o eclipse. O esquilo estava tão atordoado pela súbita escuridão que nem se deu conta do homem ali perto, continuando parado com as bochechas cheias, tentando entender o que estava acontecendo. O homem chegou a menos de um metro do animal e o esquilo parecia hipnotizado, não percebendo a presença do humano. Ao final do eclipse, o esquilo se deu conta de que estava acompanhado e se escondeu na toca. De fato, o eclipse solar afeta todos os habitantes do planeta, até o zooplankton. Sabia que o maior evento migratório do mundo é a subida diária do zooplankton nos oceanos, das águas profundas para as rasas, em resposta à luz do sol? Eles sobem ao anoitecer e descem ao amanhecer, e isso possibilita que vários animais, como as baleias, por exemplo, continuem a existir, pois algumas delas se alimentam desses organismos tão pequenos. Durante o eclipse de 21 de agosto de 2017, visível do Oceano Pacífico Norte, na América do Norte, no Oceano Atlântico e partes da América Central, como o Caribe, por exemplo, o zooplankton se comportou como se fosse uma noite improvisada, subindo quando o céu escureceu e descendo novamente quando o sol reapareceu. Ou seja, em tempo recorde, extremamente velozes. Os pássaros também não ficam de fora. As aves diurnas, como abutres e gaviões, ficam quietas durante o eclipse, já que elas dependem das correntes térmicas para voar e as temperaturas tendem a baixar quando o fenômeno acontece. Já as andorinhas, que se alimentam de insetos enquanto voam, também desapareceram do céu, porque sua comida não voa à noite e elas não conseguem ver. Um estudo mostrou que enormes nuvens de pássaros desciam à superfície em tal quantidade que eram claramente visíveis nas imagens de radar. O sol desaparece e todos os pássaros descem. Para as aves noturnas, como as corujas, por exemplo, o eclipse total de 21 de agosto de 2017 foi como uma festa de jantar antecipada. Elas saíram como se fosse a hora de alcançar suas presas, porque para elas estava escuro o suficiente para comer. Enquanto isso, pombos, garças e gansos ficaram em silêncio durante o eclipse, totalmente imóveis e alguns até dormiram. E as galinhas? Será que elas também reagem à falta repentina de sol? Acontece que eu não fui o único a pensar nisso. Em abril de 2024, alguns cientistas fizeram um experimento para ver se um galo cantaria após o eclipse, da mesma forma que ele faz quando o dia está amanhecendo. E claro que sim, ele cantou. 15 minutos após o eclipse, o galo pulou em seu puleiro e começou a cantar. Para ele, o dia amanheceu duas vezes em 24 horas. Observar o comportamento dos animais durante o eclipse é tão fascinante que vários blogs foram criados para compartilhar essas observações. E muitas informações encontramos por lá. Por exemplo, corvos tendem a se comportar de maneiras variadas. Alguns ficam mais barulhentos, enquanto outros assustadoramente quietos. E ainda outros se escondem em frestas, como se estivessem com medo. Lembrando que corvos são animais extremamente inteligentes e sensíveis. Essa prática de observação é bastante comum, mesmo nos círculos científicos. Pesquisadores muitas vezes convidam pessoas amantes da vida selvagem para ajudar, porque afinal, é impossível perseguir eclipses pelo mundo todo. E não é como se essa ideia fosse exatamente uma novidade. Já em 1932, o entomólogo William Wheeler, de Nova Inglaterra, publicou anúncios nos jornais locais, pedindo ao público que registrasse as mudanças no comportamento dos animais durante o eclipse solar. Ele conseguiu mais de 500 relatos, variando desde o canto dos grilos até o canto da coruja. E o retorno das abelhas às colmeias. E por falar em abelhas, agora, em 2024, um importante estudo de observação de abelhas foi feito durante o eclipse. As abelhas são animais essenciais para o funcionamento do nosso planeta, você sabia? Organizadas em uma hierarquia rígida, cada abelha tem uma função na colmeia. E elas não param nunca, pois sempre terá um grupo de abelhas trabalhando. Porém, agora, em 2024, foi observado que as abelhas ficaram totalmente paradas durante o eclipse. Pareciam cristalizadas. Ou seja, elas não polenizaram nesse momento, não produziram mel, não fizeram nada. Algo totalmente novo na ciência. Depois, algumas abelhas pareciam atordoadas e demoraram a voltar às suas funções. Outras retomaram seus postos de trabalho imediatamente ao final do eclipse. E aí, temos os zoológicos. Quando um eclipse se aproxima, os cientistas se preparam para observar os animais em vários zoológicos ao mesmo tempo, tentando descobrir se os comportamentos estranhos se repetem dentro da mesma espécie. Será que cada eclipse os afeta da mesma forma? Nesse vídeo já vimos que não, mas vamos exemplificar. Por exemplo, se as tartarugas decidiram acasalar durante o eclipse de 2017, vão repetir a dose no eclipse de 2024. Ou foi só uma fase. No eclipse de 2024, 13 das 17 espécies observadas mostraram algum comportamento em comum. Cerca de 75% dos animais de zoológico demonstraram comportamentos típicos do crepúsculo ou comportamentos noturnos. Outra reação comum foi uma inquietação geral. Mas sobre as tartarugas, o que eu encontrei é que algumas do mesmo grupo que acasalaram, repetindo o comportamento de 2017, e outras não. Como se o eclipse estivesse afetando os indivíduos de formas distintas e não a espécie em si. As girafas de alguns zoológicos, por exemplo, começaram a correr pelo recinto e só acalmaram quando o sol voltou a brilhar. Porém, outras dormiram calmamente, comprovando que o eclipse afeta o animal de forma individual e não de forma generalizada. Em 2024, um dragão de Komodo também resolveu fazer um sprint repentino durante o eclipse. No zoológico de Montreal, correndo desesperadamente durante o efeito solar. Mas o que mais intrigou os funcionários do zoológico foi o comportamento dos lobos. Esperava-se que eles uivassem dramaticamente durante o eclipse. Mas para decepção geral, eles apenas correram inquietos pelo recinto. Em outros zoológicos dos Estados Unidos, os lobos olharam para o céu e permaneceram com seu comportamento normal. Como se entendessem o que estava acontecendo. Muitos cachorros domésticos também não sofreram nenhuma alteração no comportamento, o que poderia indicar que esses canídeos não são afetados pelo eclipse. Da mesma forma que a maioria dos felinos domésticos e selvagens que permaneceram levando suas vidas normalmente. Sabe algum outro animal que mudou de comportamento durante o último eclipse? Deixe nos comentários, deixe seu like também e se inscreva no canal. Nos ajude a chegar a 500 mil inscritos. Obrigado por assistir. Fui!